Meus amigos, tudo bom com vocês? Meus amigos, aqui é o João Domingos Tudo pra mais um vídeo no canal Galera, eu tô com esse Samsung A8 aqui, tá bom? Esse aparelho só fica em modo com o nome da Samsung Que só no logotipo da Samsung não sai disso, tá bom? Então o que eu vou fazer nesse aparelho? Eu vou jogar a ROM nele Só que este vídeo não é especificamente como jogar a ROM Vou mostrar pra vocês como baixar a ROM certa desse aparelho, tá bom? E vocês vão fazer o seguinte, galera Primeiramente, vocês vão olhar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vocês vão olhar aqui, vai estar escrito aqui, ó FM A530F barra DS, tá bom? Esse barra DS vocês excluem, só deixa o SM A530F O que vocês vão fazer? Vão vir pro computador aqui, ó Vão vir pro computador Colocar em Google, colocar aqui na barra de pesquisa E vão colocar Já coloquei aqui, SM, tá vendo? SM A530F Aí coloca aqui, ó Sun Mobile E dá Enter E dá Enter Sun Mobile Espera carregar, né? Deixa eu limpar o papel Espera carregar Vocês podem ver aqui, ó Que tem... Deixa eu só a imagem melhorar aqui, gente Desculpa aí pela imagem Porque... Beleza Vocês podem observar que tem aqui, ó O XID A ROM ITV XEF E ZTO E Vodafone Então Como a gente tá no Brasil, né? Como a nossa ROM é brasileira A gente vai baixar aqui, ó ZTO Tá bom? Ela vai funcionar todos os chips Todas as operadoras certinho Clica nele aqui, ó Ela já vai direto No site da Sun Mobile E direto no link lá Que vocês querem baixar O A ROM dele Essa aqui vai ser A ROM mais atualizada, tá, gente? Foi postada aí no... Foi postada há pouco tempo atrás Se eu não me engano Foi dia 11 Desse mês Tá? Então deixa carregar aqui Como tá doado um pouco lento Desculpa a gravação aí, tá, gente? Vocês podem ver Que eu já tô baixando ela, ó Tá vendo? Então vocês desculpem A mal qualidade do vídeo Mas espero que ajude vocês aí Beleza? Aí vocês vão vir aqui, ó Deixa eu fechar aqui Tá vendo? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Essa versão Versão... Esse aqui significa Versão, data, pda e csc Tá? Na hora que você baixar Vai vir esses dois aqui, ó Junto numa pasta só Então o que vocês vão fazer? Vocês... Aí depende de você Se você quer baixar a versão 7.1 Se você gostou da versão 7 Gostou do Android 8 Ou do Android 9 Se vocês quiserem migrar pra outra versão também Tem a versão 7 e do 8 aqui, ó Tá bom? Então todas essas... Todas essas versões aqui São a versão mais antigas E são a versão 8 Toda 8... Ó, 8.0, 8.0, 7.1 Só que cada versão acima É mais atualizada Tá, gente? Arruma alguns erros Que dá no aparelho Também, entendeu? Eu no meu caso Eu baixei essa aqui, ó A versão... É... 2019 10 de 2019 Tá bom? Foi... Foi lançada há... 6 dias atrás Essa versão aqui, ó Tá bom? Então, é... Esse site é um site Muito bom, tá? Tá, gente? É o melhor site que tem Que eu baixo aqui Pra poder jogar Arruma Samsung Então, vocês clicam aqui, ó Clicou aqui na versão Na... Na última, né? Na qual você escolheu Pra baixar Espera carregar O computador aqui é bem lento, tá, gente? Então demora um pouco mesmo Deixa eu fechar essa água Beleza? Aí... Carregou aqui o seu... Carregou sua página Vocês vão descer Deixa eu carregar Ó... Beleza! É aqui mesmo, ó Computador um pouco lento Vocês vão clicar aqui, ó Em White Downloads Tá bom? Em Fast Downloads Você vai ter que... É uma versão paga de downloads, tá? Então você vai baixar White e Downloads Clica aqui, ó Em Baixar Vai abrir uma caixinha Pra você Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vai abrir uma caixinha Não vou clicar Porque vai... Já tô baixando E o Odin É esse daqui, tá, galera? Ele fica aqui dentro mesmo Você nem precisa procurar o Odin Esse aqui é o Odin Com a versão compatível Desse Android Aqui pra esse aparelho, tá? Outro Odin Vai ser outro... Outro run Então modifica também, tá? Se você colocar... Se você baixar essa run E usar outro Odin Pode dar erro E ir no seu procedimento aí, tá? Então você vai clicar aqui em Download do Odin Tá bom? Vai baixar rapidinho Ele já deixa o Odin aqui dentro Aqui Porque o Odin É o próprio Odin Aqui pra fazer a run E a instalação dessa run Tá bom, gente? Então é só clicar em Download do Odin Eu vou clicar Porque eu não baixei ainda E ele vai aparecer aqui embaixo Olha lá, Odin Já até fez a história Já até fez Já até abaixou já Porque é rápido pra baixar Entendeu? O Odin Ele é pequeno Então, galera É isso aí Aqui o meu download Tá fazendo aqui Tô esperando terminar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Mais um vídeo aí Ensinando aí Como baixar Odin certo Pro seu A8 Valeu, galera Espero que tenham gostado Do vídeo E se inscrevam no canal Fiquem com Deus